E aí galera, saca só o panorama que tá aqui hoje, ó Tô aqui com o Leandro, ó, do Filmando Emoções Lá de Votuporanga, você acha que é longe aqui, mano? Mora em Osasco, fica reclamando que é longe de Arujá Arujá é longe, Leandro? Não, perto É pertinho, tirinho de espingarda, pô Do lado Do lado, quero agradecer ao Leandro Mano, obrigado aí Show de bola, Clixo, parabéns, irmão Da hora, mano, tamo junto Feliz aço, feliz aço com o resultado aí Tá vendo? Você vacila, mano, não vem fazer o curso Ó, a gente fica amigo, faz amigo aqui, ó Tenho certeza que quando eu for pra Votuporanga Vou ter um brother pra trocar uma ideia Isso aí É ou não é? Galera, ó, esse cara é o cara Pode chegar que o cara domina O cara é inteligentíssimo, gente boa Obrigado E foi um prazer estar aqui com você Valeu mesmo Você é fera, velho E olha aí, ó Tá o resultado, mano, isso aqui é da hora O Leandro, mano, já é um cara Que já tá aplicando Ele tava mostrando aí As instalações que ele já faz Com painel de LED Com projeção Ou seja, filmando emoções Já tá fazendo Um serviço Vai prestando serviços de qualidade A gente sabe quanto é difícil aí O pessoal que trabalha com evento As cerimonialistas Tão percebendo Que não adianta contratar o mais barato Que o cara vai te atrapalhar O cara vai criar problema pra você E você vai acabar sujando o seu nome Então, cada vez mais As pessoas estão prezando Pela qualidade dos seus fornecedores E o Leandro Pelos trabalhos que eu vi aqui Pela conversa que a gente tava tendo É um cara compromissado Com seus clientes E com seu trabalho E com a sua reputação E o resultado tá aí, ó O Leandro vai tá Continuar filmando emoções Aí em Votuporanga Você agora vai ter Instalações em projeção mapeada Pra suas festas De debutante De casamento Eventos corporativos Bolo mapeado 360 graus aqui Olha que bacana Aí, olha noivas Noivas de Votuporanga Olha que legal Olha Imagina você chegar assim Imagina Segura aqui Segura aqui, Leandro Olha Mas eu tô aqui com seu noivo Tomando uma taça aqui Os fotógrafos Chegam de pertinho Olha, tomando uma taça De champanhe No dia do seu casamento Sem sombra Ô mano Isso é da hora, pô É muito louco, certo? Eu adoro isso aqui Que eu faço Olha o elefantinho Olha lá Olha o Dumbo Olha que coisa linda Nós fizemos aqui Uma instalação Com o tema circo Ficou super bacana Ali tá a Kombi Ainda é o conteúdo Que a gente fez No outro curso Porque Eu esqueci de renderizar O conteúdo da Kombi Que a gente fez Mas vai Eu vou renderizar depois E mandar pro Leandro Pra ele dar uma olhada Mas só pra vocês verem Olha aí, ó Foi do curso do Bruno, né? Então tá aí a Kombi Aqui tá o Dumbo Rodando dentro do Blend Dome VJ Que bacana Aqui, olha Você vê Hoje deu uma ventania O Dumbo saiu do lugar Leandro me ajudou A pôr na mão No lugar Conseguimos pôr na mão E ajustar aqui Pra mostrar pra vocês O Blend Dome VJ Esse software fantástico Da United VJ Que o Roger VJ Sodré Aí desenvolveu Certo? Então se você vier aqui Você também vai ter a oportunidade De ver um domo Funcional E eu quero falar pra vocês O seguinte Ó Dias 8 e 9 Tem curso em grupo E adivinha quantas vagas tem Sobrando Uma vaga só, mano É a sua, brother Você que tá aí, ó Ainda protelando Pra vir fazer o curso Última vaga do curso em grupo Depois só individual Certo? Tá escutando esse barulhinho? Esse barulhinho É o barulhinho da vitória Depois de tanto esforço Show, show, show Depois de tanto esforço Mano A gente tem que dar Uma refrescada na cuca Então tá aqui Olha Os pipes estão ali Se a gente jogar aqui Olha Pip configurado Sobre o blend Se a gente jogar aqui A nossa É Eita Tirei a câmera do lugar Beleza Se eu pegar aqui Minha câmera, ó E jogar aqui Será que eu desconectei ela? Cersei E jogar aqui HD Provei Olha lá, ó Tá os pipes Eita, não veio? Foi Ah, foi, ó lá Tá o pipe ali É que ela veio Numa resolução muito alta Deixa eu baixar essa resolução Né Vamos baixar um pouquinho aqui Acho que 1280x720 Tá legal Beleza Aí, ó Maravilha Tá, a resposta melhor Então olha lá, ó O pipe rolando Tá vendo? Olha Instalação É imersivo Isso daqui você pode vender Como ambiente imersivo, né Então Com pipes Você pode jogar nesses pipes Powerpoint E a página do cliente Pode jogar o clipe Do ela partiu E nunca mais voltou Do Tim Maia Que o tiozão vai pedir Depois de ter tomado Um timple Então Você pode Tá certo Que você vai ter material Pra estudar É claro que ninguém Aprende tocar guitarra Na aula de guitarra Aprende tocar guitarra Tocando guitarra em casa Certo? Agora o Leandro Agora o Leandro vai levar Essas aulas aí Um cara que já foi deduzindo O Leandro Um cara inteligentíssimo Foi deduzindo Várias coisas E possibilidades Eu vi ele pensando Não, mano Tô pensando aqui Porque eu tô falando Caramba, mano Isso eu vou aplicar amanhã Vou começar a usar E vou começar A aplicar isso Em meus eventos E é assim mesmo, mano Jacaré Que não nada Onda leva, certo? E se você ficar aí parado Pensando que A sua concorrência Não vai investir Em equipamento Em conhecimento Você tá vacilando E mesmo que eles Não invistam, mano Você não é todo mundo Como diria minha mãe, certo? Você Não é porque todo mundo Não estuda Que você não vai estudar Você não é todo mundo Então esse é o panorama Aqui geral, certo? Agradecendo de novo O Leandro Da Filmando emoções E É isso aí, beleza? Deixa eu Vem aqui Obrigado, Leandro Fechou, velho Sabe por quê? Parabéns Porque esse é mais um Desmitigando o videomap Deixa eu te perguntar uma coisa Chega aqui, ó Rapidinho No Filmando Emoções aqui E quem quiser contratar O Filmando Emoções Você tem o telefone lá, mano? Galera, somos de Votuporanga Votuporanga É um prazer estar aqui Levando novidade Para a nossa cidade Mais uma vez Saindo na frente aí Se quiser contratar a gente É o 17997012942 Visita a nossa página Na rede social aí Filmando Emoções Facebook, Instagram Lá tem de tudo Para vocês conhecerem O nosso trabalho É isso aí Obrigado, Leandro Porque esse foi mais um Desmitigando o videomap Abra